Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui trazemos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estão aqui meus companheiros Luiz Calil, Rodolfo Gautier, Priscila Pereira e André Ferreira. No episódio de hoje falaremos sobre a história do Haiti contemporâneo. E para conversarmos sobre esse tema, convidamos o professor Rodrigo Bulamá, do Departamento de Antropologia da UERJ. Trabalhador, honesto e sem lar. Este haitiano não sabe o motivo de sofrer tanto racismo. O Budnipier veio ao Brasil para ter uma vida mais digna e agora não consegue mais voltar para seu país. Estou passando fome. Eu quero que todo o país do mundo sabe que os haitianos estão passando fome, passando miséria aqui no Brasil, entendeu? Porque os haitianos vêm aqui porque querem pensar que vão conseguir uma vida melhor e está pior para os haitianos. As policiais falam que os haitianos são animais. Nós haitianos não somos animais, somos gente igual a todas as pessoas. No relato do imigrante haitiano que escutamos, é possível perceber que esse grupo encontrou no Brasil não só a precariedade do mercado de trabalho, mas também muito preconceito. A chegada de dezenas de milhares de haitianos ao país durante a década de 2010 não foi acompanhada de um esforço por conhecer a história e a cultura daquele país do Caribe. De modo geral, o que se fala sobre o Haiti vai pouco além dos recorrentes discursos sobre sua pobreza extrema. Como se os problemas do país hoje derivassem de forças extraterrenas e não de uma trajetória histórica perpassada por eventos particulares e outros não muito diferentes do que viveram outras nações do Caribe e da América Latina. Sobre a história haitiana, sem dúvida, o evento mais lembrado e mais marcante é a Revolução dos Escravizados, iniciada em 1791 e que culminou na Abolição da Escravidão em 1793 e na Independência da Região Colonizada pela França em 1804. Esse evento, como muitos historiadores hoje ressaltam, foi a mais radical revolução da Era das Revoluções. Não só por ter derrubado o escravismo em uma das regiões mais produtivas das Américas, mas também por ter colocado em xeque o colonialismo europeu e o racismo. No entanto, a história haitiana nesses mais de 200 anos de vida independente vai muito além da luta contra a escravidão e pela independência. O pouco conhecimento sobre a história do Haiti deriva, ao menos parcialmente, do isolamento ao qual o país foi submetido depois de sua independência. Sobreviver como uma nação negra e anti-escravista não foi tarefa fácil. Marginalizado diplomaticamente, sofrendo bloqueios comerciais e com tropas francesas batendo à sua porta, o Haiti aceitou pagar uma enorme indenização à antiga metrópole em 1825. No ano passado, novas informações sobre essa dívida vieram à tona, como mostra a reportagem a seguir da TV Cultura de São Paulo. Triste segredo da história da França acaba de ser revelado pelo New York Times. Por mais de um século, a pobre nação do Haiti pagou à França milhões de dólares em indenização. O valor real foi mantido em sigilo, agora quebrado pelo jornal. A manchete deste sábado do New York Times traz a história. Com o título O Resgate, a reportagem conta como, ao longo de gerações, os haitianos foram forçados a pagar pela sua independência. Os repórteres do jornal tiveram acesso a documentos mantidos em segredo durante séculos. A história começa em 1791, quando escravos haitianos conseguiram expulsar os franceses e declarar independência. Mas após a derrota inicial, a França enviou uma poderosa força naval para bombardear novamente a antiga colônia. Para se livrar do tormento, os dirigentes haitianos concordaram em pagar uma indenização. Agora se sabe que, por mais de um século, o Haiti contraiu empréstimos com bancos franceses pagando juros exorbitantes. Parte desse dinheiro ajudou a financiar a construção da Torre Eiffel, símbolo de Paris. No total, foram pagos 560 milhões de dólares, hoje avaliados em mais de 20 bilhões de dólares. Se esse dinheiro tivesse sido investido no país, hoje o Haiti, possivelmente, não estaria entre as nações mais pobres do mundo. A dívida, porém, é apenas um capítulo do que ocorreu com o Haiti após a independência. Com forte queda demográfica provocada pelos conflitos, o país teve períodos instáveis e 14 constituições diferentes no século XIX. Na época, o nascente estado haitiano abrigou formas políticas diversas, como a monarquia, o império e a república. Em 1826, um novo código rural estimulou a coerção sobre os trabalhadores do campo e o retorno à antiga economia de plantation, uma tentativa de manter o caráter agroexportador da região que os trabalhadores rurais não aceitaram completamente. Naquela mesma década, a parte espanhola da ilha de São Domingos declarou sua independência em relação ao Haiti, estabelecendo a República Dominicana. O histórico de relações entre os dois países é complexo, envolvendo conflitos e distanciamentos, mas também relações próximas por conta da porosidade da fronteira que divide a ilha. No séculos XX e XXI, o Haiti foi marcado por diferentes interferências estrangeiras. Em 1915, enquanto o mundo olhava para a Europa durante a Primeira Guerra Mundial, fuzileiros dos Estados Unidos ocuparam o país sob a justificativa de acabar com a, abre aspas, anarquia, selvageria e opressão, fecha aspas, nas palavras do secretário de Estado norte-americano Robert Lansing. O país seria tão instável que, abre aspas, se os americanos não assumissem o controle, alguma potência o faria, fecha aspas. Uma das medidas mais emblemáticas da ocupação foi o confisco de 500 mil dólares em ouro, levados em caixotes de madeira por soldados estadunidenses que entraram na sede do Banco Nacional Haitiano e, na sequência, depositaram os valores em um banco de Wall Street. Houve, obviamente, forte resistência. O caso mais emblemático foi o da guerrilha de camponeses armados, os chamados Kakos, liderados pelo nacionalista Charlemagne Peralti. Com cerca de 15 mil integrantes, eles foram duramente reprimidos por tropas americanas. Charlemagne foi assassinado e teve seu corpo exibido em fotos distribuídas à população local. Os Estados Unidos deixariam o Haiti apenas em 1934, após protestos e pressões. O controle sobre as finanças da ilha, porém, continuaria até 1947, quando, finalmente, os bancos estadunidenses receberam as últimas parcelas das dívidas oriundas do processo de independência. Uma dívida que demorou incríveis 122 anos para ser amortizada e que impactou fortemente no desenvolvimento da nação haitiana. Dez anos depois, em 1957, os haitianos elegeram democraticamente François do Vallier, um médico e intelectual negro bastante popular, que recebeu o apelido de Papadoc, ou Doutor Papai, em tradução livre do creole, língua haitiana. Seu governo esteve marcado pela valorização da negritude e de traços culturais como o voodoo, tradição religiosa e de pensamento até então estigmatizada. Depois de certo tempo, o governo de Papadoc adquiriu traços fortemente autoritários, especialmente por meio dos chamados Tonton Makut, força paramilitar que perseguiu e matou cerca de 30 mil civis opositores ao regime. Ao assumir uma postura fortemente anticomunista, Papadoc recebeu o apoio dos Estados Unidos, que estavam preocupados com os ecos da Revolução Cubana na América Latina. Após sua morte, seu filho apelidado de Baby Doc deu continuidade ao autoritarismo que duraria até 1986, quando fortes protestos finalmente derrubaram o regime. Nos últimos anos, a família do Vallier foi acusada de desviar milhões de dólares em recursos públicos para contas particulares em países como a Suíça. No entanto, os dois presidentes, pai e filho, faleceram antes de responderem criminalmente a qualquer acusação. Em 1990, um ex-padre, Jean-Bertrand Aristide, ligado à teologia da libertação, foi eleito democraticamente presidente. Após alguns meses, porém, seu mandato foi interrompido por um golpe. A medida foi rejeitada pela comunidade internacional e uma nova intervenção externa, com apoio da ONU, recolocou o Aristide no poder. Aristide seria reeleito em 2000, mas em 2004, novamente surgiram fortes revoltas internas contra seu segundo governo. A instabilidade daquele momento foi um dos principais argumentos para o estabelecimento da Missão das Nações Unidas para a estabilização no Haiti, a chamada MINUSTA, que durou até 2017. Autorizada pelo governo Lula e prevista para durar seis meses, a missão multinacional levou 13 anos. Por lá passaram cerca de 30 mil soldados brasileiros, o que fez do Brasil o principal protagonista desse processo, com resultados bastante questionáveis. A ONU trouxe essa doença para cá. Hoje eu não consigo andar, nem levantar peso, não consigo fazer nada. Se não fosse a cólera, eu conseguiria trabalhar, mandar as crianças para a escola e reconstruir a minha casa. Eles não são nossos amigos, eles não nos fazem bem. A cólera e a MINUSTA nos maltrataram muito. Perdão não cura a doença. Você chegou com arma e o povo está doente. Você chegou com arma e o povo não tem escola. Para que essas armas? A população perdeu o direito de se manifestar, de protestar. Nós mesmo que põe a bala, nós mesmo vítimas por violência. Pessoas foram baleadas, crianças foram violentadas e militares tiveram filhos e os abandonaram. Somos vítimas. Como pudemos ouvir, as tropas brasileiras são acusadas de cometerem uma série de abusos durante a ocupação do Haiti. Inclusive, de serem responsáveis por haver iniciado uma devastadora epidemia de cólera naquele país. Além disso, um outro aspecto das críticas se relaciona a centenas, talvez milhares, de filhos abandonados pelos chamados capacetes azuis. Muitas crianças nasceram após suas mães manterem relações com os soldados, frequentemente em troca de comida. Soma-se a essas questões o fato da região estar localizada entre as placas tectônicas da América do Norte e do Caribe e ser ponto de passagem de fortes furacões. Em 2010, um terremoto de grande magnitude afetou o país e matou cerca de 300 mil pessoas. Seis anos depois, foi a vez do furacão Matthew afetar cerca de um milhão e meio de pessoas. Eventos como esses aceleraram fortemente o processo migratório dos últimos anos. Dados de 2020 indicam que quase 150 mil haitianos se mudaram para o Brasil nos últimos anos. De que forma a independência do Haiti ecoou em sua história? Como ocorreram as intervenções militares estrangeiras nas últimas décadas? De que forma Brasil e Haiti se entrelaçam em uma história atlântica conectada? Para responder a essas e outras questões, o Hora Americana tem o prazer em receber hoje o professor Rodrigo Bulamá, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Antes, porém, vamos com o André, que traz a Dica da Hora desta semana. A Dica da Hora Eu sou isto, esta terra, eu a tenho no sangue. Veja a minha cor. Parece que a terra sou doutinta, em mim e em você também. Esse país é o pinhão dos homens pretos. E todas as vezes que tentaram tirá-lo de nós, nós podamos a injustiça a golpes de facão. Essa frase impactante e perturbadora, misto de parábola e advertência, é do personagem central do romance Senhores do Orvalho, a Dica da Hora do episódio de hoje. De autoria do escritor haitiano Jacques Romain e publicado originalmente em 1944, Senhores do Orvalho é considerado o livro fundador da literatura haitiana. A obra nos conduz a uma viagem de luta e esperança pela história e tradições mais profundas do povo do Haiti. O protagonista, Manuel, após 15 anos trabalhando em Cuba como cortador de cana no engenho de açúcar, regressa ao Haiti e reencontra sua família. Além de seus pais, já bastante velhos, se depara com um ambiente transformado pela seca e a miséria. Num cenário desolador, a comunidade de pequenos agricultores, sofridos e dilacerados por conflitos internos e abusos das autoridades, arranca seu sustento de uma terra cada vez mais castigada pela falta de chuva e o esgotamento das nascentes de água da região. Percorrendo as páginas de Senhores do Orvalho, mergulhamos num rico universo cultural com cerimônias voodoo, música, dança e uma africanidade que não é completamente desconhecida do leitor brasileiro. Também somos apresentados a uma prática conhecida como kumbiti, antigo costume dos camponeses haitianos que se unem em mutirão para realizar aquelas tarefas que exigem grande quantidade de braços. Durante a realização do kumbiti, o trabalho coletivo é sempre acompanhado de cantos ancestrais em língua crioula e entoados pelo cimidor, personagem que marca o ritmo dos golpes de facões e inchadas com as batidas de um tambor. Ao mesmo tempo em que busca pelos campos uma nascente d'água para devolver vida à terra de sua comunidade, Manuel tem de lidar com a disputa de morte entre dois ramos de sua própria família, trama que se torna ainda mais complexa quando se apaixona pela jovem Anaise, um amor proibido pelo ódio e as disputas atávicas entre os homens mais velhos do lugar. Já que Romain recupera com este livro elementos até então rejeitados pela elite letrada haitiana, como as práticas de voodoo e o próprio creole, em língua na qual a maioria da população se expressa. Próximo ao marxismo, o autor sugere igualmente que a organização dos trabalhadores podia ser um caminho para romper com o ciclo de exploração da gente pobre de seu país. No Brasil, até recentemente a obra tinha sido publicada apenas uma vez, há quase 70 anos, tornando-a uma verdadeira raridade. Felizmente, em 2020, a editora Carambaia lançou uma edição muito bem cuidada dessa obra tão necessária. Em 1964, o diretor cubano Tomás Gutiérrez Alea adaptou Os Senhores do Ovalho para as telas do cinema, num filme muito fiel ao livro e que também merece ser visto. A adaptação para o cinema se chama Combite e pode ser encontrada em várias plataformas de streaming. Assim, o romance Os Senhores do Ovalho e o filme Combite são as dicas da hora de hoje. Você está ouvindo Hora Americana. Olá, ouvintes da Hora Americana. Vamos começar mais uma entrevista do nosso programa. Hoje temos o enorme prazer em receber aqui o professor Rodrigo Bulamá, que é professor na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que vai conversar com a gente sobre a história do Haiti no século XX e XXI. O Rodrigo é antropólogo lá no Rio de Janeiro e aceitou participar aqui da nossa entrevista. Então, seja muito bem-vindo aí, Rodrigo. Obrigado, obrigado, Caio. Obrigado, pessoal. Muito uma alegria estar aqui com vocês e compartilhar um pouco essas discussões e esses debates sobre a história do Haiti e sobre a situação contemporânea. Muito feliz em estar aqui. Muito obrigado pela sua presença. Bom, como já falei, a ideia desse nosso episódio é focar na história do século XX e XXI. E, mais claro, que para a gente entender essa história, a gente precisa contextualizar um pouco das linhas gerais do que foi a história do Haiti anterior ao século XX. Como, acho que, boa parte do nosso ouvinte sabe, o Haiti alcançou a sua independência em 1804, depois de uma revolução de escravizados de profundos impactos, um evento fundamental para entender a história das Américas e um episódio que, por si só, valeria um outro episódio. Mas, porém, pouco se comenta sobre a história do Haiti independente, posterior a esse episódio. É muito pouco falado para além da questão da dívida que o Haiti teve que pagar para garantir a sua independência diante de poderes imperiais europeus. Então, você poderia traçar aí um panorama dessa história haitiana do século XIX, indicando, talvez, alguns elementos aí fundamentais para a gente entender a história do Haiti, que é o nosso foco aqui, que é a do século XX e XXI? Claro, claro. Não, essa é uma ótima pergunta porque, de fato, se a gente pegar aquilo que foi a Revolução haitiana, por muito tempo ela foi silenciada. Isso é um argumento que um autor, um antropólogo, um historiador haitiano, o Michel Roussourio, vai discutir num livro dele, que chama Silenciando o Passado, em que ele vai mostrar como é que as revoltas que levaram depois da Revolução haitiana não terem sido percebidas ou entendidas pelas categorias da época como uma revolta de escravizados, no caso, de africanos, que exatamente porque a possibilidade de insurgência de pessoas negras na época era algo impensável, ele vai dizer. Então teve esse movimento na época mesmo, de você não conseguir entender, não ter categorias para você entender o que estava acontecendo na Colônia de São Domingos. Hoje em dia, a gente pode dizer, e tem autores que vão escrever sobre isso, como o Jeremy Popkin, a gente já tem muitos trabalhos que apontam, que delineiam um pouco melhor aquilo que foi a Revolução haitiana, tanto aquilo que levou à Revolução, quanto as consequências, e uma das coisas mais importantes, que tem efeito especial ou particular naquilo que a gente tem feito no Brasil, naquilo que a historiografia do Brasil tem feito, que são as consequências e as conexões com outras revoltas que aconteceram ali, mais ou menos ao mesmo tempo, um pouco depois da Revolução haitiana. Então a gente pode pensar nessas comunicações ou naquilo que o Julius Scott vai identificar como essas comunicações que passavam por outras formas que não o letramento, que não a palavra escrita, durante esse final do século XVIII. Então essas conexões, essas consequências da Revolução haitiana têm sido descritas por vários autores e exploradas. Se a gente for pensar muito naquilo que aconteceu ali no início do século XIX no Brasil, por exemplo, teve como respaldo a própria Revolução haitiana. Impedir que aquilo que aconteceu no Haiti se replicasse de alguma forma aqui no Brasil. Isso foi em vários contextos, na América Latina, nos Estados Unidos, etc. Tem trabalhos importantes que vão mostrar isso, essas conexões, ou esse medo daquilo que na época chamavam de haitianismo, o haitianismo, essa ideia de que aquilo que aconteceu no haitista e repetisse aquilo. Então, de fato, tomando aquilo que diz o Jeremy Popp, você tem um momento em que a gente vive da Revolução haitiana já sendo discutida em diversos campos acadêmicos, diversos ciclos acadêmicos, universitários, de historiografia. É claro que se a gente entrar um pouco também no que tem acontecido, por exemplo, na França, na historiografia francesa, a gente pode pensar isso de um modo um pouco mais matizada, porque, de fato, a Revolução haitiana é muito pouco discutida ainda na França, apesar de um trabalho aqui e ali, mas isso tem a ver com a maneira como a França pensa, questões como racismo, colonialismo, etc. Mas, enfim, então a gente tem esse momento, que a gente pode escrever como um momento em que você tem muitos trabalhos sobre a Revolução haitiana, mas, de fato, o século XIX haitiano e as conexões atlânticas sobre esse período ainda ficam muito apagadas. O que eu acho que é importante a gente pensar, quando a gente vai discutir o século XIX, é um pouco aquilo que se forma antes da Revolução haitiana, que leva, que resulta nesse evento que foi a Revolução, e de que modo essa sociedade, esse Estado que vai se configurar depois da Revolução haitiana, ele vai se delinear a partir de alguns elementos chaves. E é que eu queria delinear para vocês o que é isso. Um deles é que você teve, já antes da Revolução, a constituição daquilo que alguns autores vão chamar de uma tradição de insurgência popular. O que é isso? É a ideia de que você tem revoltas que vão se constituindo enquanto, um certo modo de negociar com os poderes coloniais, com os senhores escravizados. Se a gente pegar uma das coisas que eu aponto em um dos artigos dele, é que as primeiras revoltas não pediam claramente uma independência ou o fim da escravidão, etc. O que essas revoltas solicitavam, essas revoltas desses africanos escravizados, dos seus descendentes, etc., eram mais dias de trabalho nas roças e nos terrenos de criação de animais. Se a gente pensar naquilo que a historiografia vai chamar de brecha componesa, aquele espaço em que os escravizados tinham para cultivar seus próprios alimentos e, eventualmente, até alimentar a Casa Grande, que foi algo que foi sendo gradativamente mais e mais importante na história de São Domingos, a colônia depois da origem ao Haiti. Essas primeiras revoltas vão pedir mais tempo de cultivo, ou seja, mais dias para os escravizados cultivarem seus próprios alimentos e, eventualmente, venderem também esses alimentos, etc. Então, é nesse espaço que eles conseguem realizar, ou conseguem manifestar ou experienciar uma certa autonomia na gestão do seu próprio trabalho, do seu próprio tempo, diferente do trabalho dentro da plantation. Então, isso que vai se constituindo como uma tradução de insurgência popular é aquilo que leva à Revolução Haitiana e, posteriormente, é aquilo que também vai permitir manter o Estado Haitiano sob pressão da população em geral. Você tem, por exemplo, o Cindy Remitz, que vai dizer que é nesse período, logo depois da Revolução Haitiana, que você tem a realização, talvez, única em todo o mundo, de um campesinato autônomo, de fato, que consegue produzir para si. É claro que aí é uma outra linha que a gente tem que explorar. Os governos posteriores à Revolução Haitiana, a aposta deles vai ser, de fato, num retorno da plantation, num retorno de trabalho forçado para conseguir sustentar, exatamente, é o nascimento, a consolidação desse Estado, sobretudo dentro do espaço atlântico, que a gente tem que lembrar, é um espaço atlântico majoritariamente escravista. Ao longo do século XIX, o que você tem, na verdade, é um conjunto de revolções, de revoltas populares, que vai acontecer exatamente resistindo a essa tentativa do governo de cercear a liberdade dos camponeses, dos trabalhadores livres, dessa população negra que se estabelece, que se consolida, como um campesinato, logo depois da Revolução Haitiana. É importante a gente pensar nessa tradição de segurança popular, que é isso que um pouco vai definir também, ali no início do século XX, toda a chegada da ocupação dos Estados Unidos, etc. Então, ao longo do século XIX, eu diria um pouco que essas são algumas linhas que a gente precisa pensar, inclusive quando a gente olha mais especificamente para governos, se a gente pegar, por exemplo, no norte do Haiti, você tem uma figura que é a figura logo em seguida na sucessão de governantes, que vai assumir o poder no Haiti, que é o Henri Christophe, que era um negro originário de Barbados, que é levado para o Haiti e que consegue chegar aos rankings do exército francês, que depois participa da Revolução Haitiana, ao lado de uma figura importante, que era o Jean-Jacques Dessalines. O Jean-Jacques Dessalines é assassinado em 1806, o Christophe está na linha de sucessão, ele que assumiu o poder, mas ele cria uma cisão no país, a partir de uma resistência do sul, sobretudo na figura do Alexandre Petion, que vai criar uma divisão no país entre o norte, exatamente o sul, o norte sendo governado, que o que se torna em 1811 uma monarquia, e o sul que se torna uma república na figura do Petion, que é um cara que tinha uma outra política de terras, ele distribuía, ele fez uma espécie de reforma agrária, enquanto o Christophe manteve tudo muito em torno de um controle estatal e de grandes figuras ligadas ao governo e ao exército, controlando essas terras. O Christophe tinha algumas razões para fazer isso, ele tinha muito medo do retorno dos franceses, então ele tem uma política muito de investimento grande no exército, mas também em educação, ele faz uma aliança com os ingleses, que traz pintores, professores, que funda escolas, etc., e que ele também tenta criar uma série de aparatos de proteção do norte do país, como fortalezes, etc., exatamente com receio que os franceses pudessem voltar. E os franceses de fato ficam ameaçando esse retorno até o momento em que eles conseguem o pagamento da dívida, essa invenção bizarra de restituir as perdas das terras dos franceses na colônia de São Tomás e também as perdas humanas, ou seja, os escravizados. E aí é curioso, a pergunta de vocês é interessante de maneira como ela é formulada, vocês dizem que poucos comentam sobre a história do Haiti no século XIX, para além da dívida. Eu tendo a pensar que a dívida tem sido discutida mais atualmente, em círculos intelectuais, acadêmicos, historiografia, sobretudo depois da reportagem do New York Times, que mostrou o que aconteceu com a dívida, onde foi o dinheiro da dívida, e aí tem dados muito interessantes que eles conseguem escavar, também em continuidade com o trabalho, não tem nem assistido a um trabalho sobre isso, e se a gente for no Haiti hoje em dia, todo mundo vai falar da dívida para você, o que leva a gente a pensar a dívida dela é desconhecida para quem exatamente, e essa dívida foi aquilo que basicamente modernizou o sistema bancário francês, criação do Citibank, por exemplo, que foi ligado a isso, e chega até a outras monarquias e grupos de elite política da Europa, tem, por exemplo, a atualização do preço da dívida, que o New York Times calcula, e também dados como, por exemplo, a própria construção da Torre Eiffel, que passa por um empréstimo de dinheiro que veio diretamente da dívida dos haitianos, paga pelos haitianos. E essa dívida foi paga com o trabalho desses camponeses livres, dessa população negra que conseguiu sua própria libertação e que passou a ser controlada, a ser sobretaxada pelo capo-estado haitiano, no caso. Rodrigo, pensando então agora nessa história haitiana posterior, nos séculos 20 e 21, a gente percebe que ela foi marcada por muitas ocupações estrangeiras. Agora mesmo, em 2023, está sendo discutida na ONU uma nova intervenção que seria capitaneada, a princípio, pelo Kenyan. Ontem mesmo saiu uma resolução de envio de policiais kenyanos para o Haiti. E tudo isso como parte de um desdobramento do assassinato do último presidente haitiano, Jovenel Moise, que até hoje não foi solucionado e que conta com a participação de outros países, de mercenários colombianos. Isso é uma característica que surge lá no começo do século XX, pelo menos, e que, de uma forma ou de outra, com as devidas alterações, está presente até hoje. Se a gente pensar num possível marco, a gente poderia indicar, talvez, 1915, quando os Estados Unidos deu início a uma ocupação do território que duraria 19 anos. Você poderia falar um pouco sobre esse começo, sobre esse marco inicial de ocupação estrangeira, e como que isso aconteceu, o que levou os Estados Unidos a realizar essa ocupação, se teve ou não resistências por parte dos haitianos a essa ocupação estrangeira, e qual foi o impacto dela para o Haiti nesse começo do século XX? Eu acho que uma das coisas que a gente tem que pensar é que essa ocupação vai sendo construída. A possibilidade dos Estados Unidos chegarem, dos marinhos, dos zileiros navais estadunidenses chegarem na Baía de Porto Príncipe, desembarcarem e irem, essa é uma cena interessante, o primeiro lugar que eles vão ocupar é o Banco Central do Porto Príncipe, o Banco Central haitiano. Isso não é uma mera anedota, é que, na verdade, essa ocupação faz parte exatamente desse controle que os Estados Unidos passou a exercer dentro desse espaço colonial que antes pertencia às potências europeias, aos impérios europeus, que vai sendo construído como um espaço de grande influência dos Estados Unidos. E aí uma dessas medidas de controle é exatamente um controle econômico, devido a uma série de turbulências internas, também ligadas exatamente àquilo que estava chamando a atenção, dessas tradições de influência popular, que colocavam em questão governos que assumiam o Estado haitiano, etc. Essas insurgências vão motivar essa chegada dos Estados Unidos. Tem alguma coisa interessante, a gente precisa pensar também em relação ao século XIX, só para a gente retomar um pouquinho, que é a maneira como o Haiti se tornou também, logo depois da Revolução Haitiana, um espaço de destino de populações negras dos Estados Unidos. O lugar onde se realizava a liberdade, onde você poderia ter uma população negra que pudesse ascender socialmente, o Haiti, por um momento, ele preencheu esse desejo, se realizou como esse lugar de realização de uma liberdade, de uma população negra. Por muito tempo, a gente tem essa imagem do Haiti, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, do Haiti como um espaço de expulsão de pessoas, os refugiados, os boat people, etc. Mas, por um momento, o Haiti também foi um lugar de atração de pessoas negras dos Estados Unidos e também de outros lugares. Um local importante também para inspirar revoltas e emancipações que vão acontecer depois no continente africano, por exemplo. Todos os processos de luta anticolonial e descolonização que a gente vê no século XX, o Haiti foi um grande iluminado, teve intelectuais haitianos indo para o Congo, por exemplo, para fundar uma sociedade logo depois da independência, etc. Então, a gente precisa pensar essas conexões atlânticas quando a gente está pensando no Haiti. E uma delas, exatamente, é aquilo que motiva a ocupação dos Estados Unidos. Eu falei de um elemento econômico importante que motivou exatamente essa chegada dos fuzereiros navais. Tem que pensar essas ocupações também a partir de uma série do conjunto de dinâmicas sociais que aconteceu internamente aos Estados Unidos. Você pensar, como eu disse na resposta anterior, se a gente pensar naquilo que chamavam de haitianismo aqui no Brasil, ou seja, o medo de que acontecesse algo que as populações negras se revoltassem, é algo que perdura toda essa representação, toda essa geografia imaginativa sobre o Haiti ao longo do século XX também. Então, o que você vai fazer com a ocupação, na verdade, é exatamente submeter a população haitiana a leis de controle de populações negras que aconteciam em outros lugares das Américas, nos Estados Unidos, com o Jim Crow, e outras leis segregationistas e de controle no Brasil, como as leis de antivariagem, etc. Então, se tem toda uma forma, se tem conexões importantes que vão sendo estabelecidas, vão motivando esse tipo de intervenção, exatamente para você submeter o Haiti a esse jogo, a esse conjunto de leis de controle da mobilidade negra que acontecia em outros espaços das Américas. Uma das consequências da chegada dos Estados Unidos no Haiti é que você teve, de fato, uma recentralização do exército haitiano. O exército foi muito importante durante a Revolução Haitiana. Ele, ao longo do século XIX, vai perdendo um pouco de importância. E o que os Estados Unidos fazem, na verdade, é tornar essa instituição, mais uma vez, central do país. E ele faz isso a partir de investimentos, mas também a partir do estímulo que esse exército reprima a própria população, que vivia também, que era uma população armada. Se eu for pensar, tem autores que vão mostrar isso, historiadores. Muitos camponeses haitianos mantinham armas em casa. Por exemplo, era uma população que tinha, isso que eu retomei como uma tradição de insurgência popular. Isso vai sendo desfeito, só vai ser desfeito a partir da ocupação dos Estados Unidos. Então, você vai tentar retomar, por exemplo, dinâmicas de controle de trabalho e de subordinação que estavam na lei haitiana, mas que nunca conseguiram ser, de fato, implementadas, que são, por exemplo, os campos de trabalho forçado, as grandes obras de construção de vias, por exemplo, que vão fazer parte desse projeto de ocupação dos Estados Unidos. E aí, isso, logicamente, causa uma série de resistências. Tem dois grupos básicos que vão se constituir. De um lado, os cacôs, no centro do Haiti. E tem um outro que é menos falado, que era chamado de zandrolí. Zandrolí é o termo em crioulo para lagarto, um lagarto pequeno que fica na floresta e tal. Exatamente essa descrição dessas pessoas que tinham uma tática de guerrilha contra a infantaria, contra os fuzileiros navais dos Estados Unidos. São essas figuras, esses movimentos, na verdade, que vão colocar sempre, vão tensionar com essa ocupação. E, de novo, seguindo aí uma lógica, uma tradição de revolta que se estabelece ali antes da Revolução Haitiana. E que se realiza com toda a sua potência na Revolução Haitiana, mas que perdura ao longo do século XIX. A figura principal que vira um mártir da existência é chamado Charmaine Terral, que era uma figura superinteressante. E aí é curioso, porque quem produz a imagem dele como um mártir é o próprio exército dos Estados Unidos. Eles capturam o Charmaine e tiram uma foto dele de pé, escorado numa prancha branca, envolto na bandeira do Haiti. E eles, é curioso, eles distribuem planfletos, né? Essa imagem, fotos, reproduções dessa imagem em várias cidades, várias zonas insurgentes do Haiti na época, com a ideia de que, olha, isso aqui é um exemplo do que pode acontecer com vocês, né? Vocês podem ser assassinados com o objetivo de demover essas pessoas. E, na verdade, o que eles fazem é criar essa figura de um mártir, né? Da revolta dos cacôs, estimulando, na verdade, novos ataques, etc., né? Oi, eu sou a Maria Clara. Oi, eu sou o Paulo. E nós somos integrantes do Hora Americana. Gostaríamos de te convidar para conferir os conteúdos publicados das nossas redes. Afinal, o episódio nunca acaba nessa horinha aqui. Muitas das temáticas e dicas mencionadas por nossos convidados e convidadas serão retomadas por lá. E praticamente todo dia tem postagem nova. Então é isso. Nos acompanhe também nas redes sociais do Hora Americana e não se esqueça de nos avaliar nas plataformas de áudio. Encontramos vocês lá. Rodrigo, quem observa o atual mapa do Haiti vai perceber que esse país divide a chamada Ilha de Espanhola, também conhecida como Ilha de São Domingos, com a República Dominicana. Esses dois países possuem um histórico de relações bastante conturbadas ao longo do tempo, não é? Esse histórico envolve desde ocupações haitianas do atual território dominicano, isso ainda no século XIX, até massacres de haitianos promovidos pelo ditador da República Dominicana, o Rafael Trujillo, isso já no século XX. Como a gente pode entender as relações desses dois países ao longo do tempo? Que momentos você destacaria como os mais importantes para a gente compreender a história dessas relações? Uma ótima pergunta, André. Eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa pontuar. Primeiro é que a Ilha de Espanhola, o próprio nome revela, ela era uma possessão, uma posse da coroa espanhola. Ela era um dos primeiros locais onde o Cristóvão Colombo chegou. Só em 1697 é que um terço da ilha passa ao domínio francês, por uma negociação. Há uma parte norte e nordeste da ilha, noroeste, perdão, ligados, se interessavam sobretudo, alguns deles eram piratas, corsários, mas também pessoas, cujo esse estatuto também era muito instável, não daria, por exemplo, são piratas ou não. E esses franceses estavam motivados, muitos deles, à caça de porcos serais. Animais que vieram com o que são o Colombo e outras expedições espanholas, europeias, se aflimataram, se asselvajaram e acabaram construindo uma mercadoria de grande importância para o comércio atlântico da época. A pele, a banha deles era algo muito valorizado. E aí levou a instalação de franceses nessas partes da ilha, que são massacrados, têm momentos de disputa e de violência da parte da coroa francesa. E numa negociação, a França consegue um pedaço dessas ilhas e torna essas pessoas, antigos piratas, colonos, que são os primeiros habitantes franceses das ilhas. Depois vai se intensificar a colonização francesa e até que o São Domingos vai virar aquilo que na época chamavam da Pérola das Antigas. O São Domingos espanhol perde um pouco de importância ao longo do século XIX, depois a importância é reformada e tal. E a relação com o São Domingos sempre foi uma relação de muita troca, de comércio que atravessava essas fronteiras entre as duas colônias. E isso permanece ao longo de boa parte do século XIX e XX. Você tem formas de interação que dizem respeito a intercâmbios entre os econômicos e os dois alas da ilha. Você tem, evidentemente, uma ocupação no começo do século XIX, uma ocupação dos haitianos que vão conquistar a colônia espanhola, o São Domingos espanhol. E, curiosamente, quando a gente enfatiza, quando a gente pensa nessa história, muita gente vai dizer que foi uma ocupação extremamente violenta da parte dos haitianos, o interesse de ocupar essa outra parte da ilha para evitar, de fato, o retorno das potências europeias. Quando, na verdade, tem trabalhos, por exemplo, recentes, como o da historiadora Ann Ehler, em que ela vai mostrar que você tem grupos espanhóis que vão, na verdade, se interessar por uma fusão da ilha. Vão pensar em formas de colaboração. Inclusive, foram os próprios haitianos que libertaram os escravizados de São Domingos espanhol. Então, quando a gente define essa história de relações conturbadas, a gente tende a enfatizar muito essa história de violência e de disputa quando, na verdade, a gente tem muitas coisas em comum, muitas trocas, etc. E, de fato, a ocupação depois expulsa com a ajuda dos espanhóis, então, depois você tem uma segunda, isso é uma primeira independência, depois tem uma segunda libertação, que é quando eles expulsam, de fato, o poder colonial. E, ao longo de boa parte do século XIX, começo do século XX, você tem uma fronteira extremamente corosa como são todas as fronteiras. Então, quando a gente enfatiza muito uma certa ênfase excessiva numa dimensão nacionalista da história, a gente perde um pouco essas trocas intelectuais haitianos que passavam ter períodos no Haiti, na República Dominicana. Você tem muitos dominicanos, por exemplo, se a gente for pensar, boa parte do século XIX e, de novo, começo do século XX, o Haiti era muito mais rico que a República Dominicana. Então, você tinha muitas pessoas que iam fazer comércio no Haiti, pessoas da República Dominicana, pessoas que iam estudar no Haiti, na verdade, você pegar toda a região de fronteira, da Rabon, até o sul, por exemplo, você tem pessoas que são registradas em paróquias do lado haitiano, quando nasciam, porque você tinha um aparato estatal muito precário na República Dominicana. É claro, você tem um marco muito importante, os dois marcos, a ocupação do Haiti na República Dominicana, mas, como eu falei, que envolve também processos de libertação, etc. E você tem também o massacre de 1937, promovido pelo Rafael Truvillo, na época do ditador, que acendeu ao poder com a ajuda dos Estados Unidos. Uma das coisas importantes é que esse massacre, vai dizer um historiador, Richard Turex, ele vai dizer que esse massacre, ele cria a fronteira e destrói o mundo, um mundo de muito contato, de muita troca, que é completamente desfeito. É claro, quando eu falo completamente desfeito, as pessoas sempre vão, você tinha casamentos de um lado ou do outro, etc. mesmo com o massacre, que foi um momento extremamente cruel e violento, essas trocas têm segmento, muito mais dentro de um espaço local, etc., do que numa certa ideologia que vai se estabelecendo na República Dominicana como uma ideologia de branqueamento. Então, se a gente for pegar, por exemplo, a ideia que se faz hoje do que é ser dominicano, etc., passa muito por uma oposição ao Haiti, no qual se nega uma história negra na República Dominicana e se joga um pouco essa ideia de que os dominicanos são brancos, ascendentes europeus ou indígenas, no caso, enquanto a negritude está do lado haitiano. Então, você tem uma construção de uma certa dominicanidade que passa, por exemplo, por projetos políticos específicos, você nega essas trocas e essa história comum em favor de uma ideia específica. Tem um trabalho que eu fiz, por exemplo, no Asama de Frontier e foi muito curioso descobrir, por exemplo, junto com uma colega minha jornalista, você tem histórias, por exemplo, que vão dizer entre os camponeses dominicanos que vão dizer que quem trouxe as primeiras mudas de café da República Dominicana, o café dos grandes mercadorias exportadas da República Dominicana, quem trouxe as primeiras mudas foram haitianos. Então, isso mostra outras histórias que é preciso a gente escavar e contar que não passam exatamente por essa ênfase em uma diferença e uma disputa entre dois territórios. Rodrigo, em 1956 foi eleito presidente da República do Haiti o François Duvalier, certo? Ele é muito conhecido também pelo apelido de Papadoc e tal. Enfim, pensando nesse personagem, você poderia dizer para a gente quem foi ele, quem foi o Papadoc, que junto com o seu filho, o Baby Doc, esteve à frente de um regime autoritário que durou quase 30 anos? A gente tende a enxergar o Papadoc um pouco nessa chave do sanguinário, do ditador, etc. um pouco esse bufão, esse vil rei do Caribe. De fato, ele era retratado como tal, mas eu acho interessante quando a gente pensa um pouco a história da ascensão do Papadoc do François Duvalier ao poder. Ele era médico, mas também era etnólogo, o que é interessante. Ele é muito lembrado até hoje, isso apareceu, por exemplo, na pesquisa de campo que eu fiz no norte do Haiti e em outras regiões, ele é muito lembrado como alguém que trouxe tratamento médico para as pessoas. Ele participava de campanhas na época, ali nos anos 40, de levar tratamentos básicos para as pessoas que viviam no campo haitiano. Então ele é muito lembrado como essa figura que foi responsável para permitir o acesso de populações rurais, então ele tinha um prestígio muito grande entre as massas também. E é curioso porque quando ele vai começar a ganhar popularidade, vai lançar sua candidatura, etc., ele fala, o discurso que ele mobiliza é muito mais um discurso de justiça social, muito menos do que uma ideologia racialista, que depois vai marcar o seu governo, seus escritos, e que na verdade tinha muito mais a ver com o movimento modernista, que é um movimento no Haiti conhecido como indigenismo, do qual umas figuras, por exemplo, é o Jacques Rouman, que era um escritor e poeta haitiano. Então ele tinha, nesses primeiros discursos dele, ele tinha muito mais uma preocupação com uma justiça social do que de fato uma divisão ideológica entre mulatos e negros. É claro que nos seus escritos, de novo, lembrando que o Valier era etnólogo, ele tem textos em que ele vai mobilizando, ele vai construindo uma ideia de um gênio, de um espírito haitiano, que era um espírito majoritariamente que tentava e se expressava muito mais por uma essencialização daquilo que era ser negro. Ele construía isso muito pautado em teorias raciais ou racistas do século XIX, tanto que ele era um grande admirador do Gobineau, por exemplo, e ele, nos seus escritos, vai construindo um pouco essa ideia de um poder no Haiti que deveria estar na mão da maioria negra. Ele vai produzindo cisões, ele vai produzindo uma racialização da população que não necessariamente se pautava em linhas de cor. Quando a gente pensa, por exemplo, em uma perspectiva interseccional, etc, a gente vai ver como esses elementos econômicos de classe, na verdade, produziam muito mais distinções no sentido de você não tinha exatamente uma classe mulata que era necessariamente mais rica que a massa negra, mas você tinha uma população negra, grupos negros de elite, por exemplo, sobretudo no norte do Haiti, etc, mas que Duvalier vai construindo uma leitura da sociedade haitiana muito marcada por essas historias racistas do século XIX e que depois ele vai aplicar isso quando ele accede ao poder, ele é eleito, isso é uma coisa importante que vocês lembraram na pergunta, ele foi eleito em 56 e só depois, alguns anos depois é que ele vai se declarar presidente vitalício e aí ele faz isso como eu disse mobilizando essas teorias racistas produzindo uma ideia de uma massa negra ao mesmo tempo que ele navegava inclusive ele casou suas filhas com a elite mulata, etc, então ele vai navegar por essa linha de cor enquanto produzia ou reproduzia uma ideia de que ele era o grande líder das massas negras desfavorecidas ao longo da história haitiana, etc. E ele faz isso também de uma maneira muito curiosa, isso foi um dos temas que eu trabalhei na minha tese que é a maneira como ele vai se apropriar e reescrever a história haitiana, ele vai pegar uma figura crucial no Haiti que é a figura do quilombola, o marrom, a Anconu, como eles chamam, que é o quilombola desconhecido, essa figura que é similar ao soldado desconhecido, que liga guerras, etc., uma narrativa europeia na produção do nacionalismo, ele vai lançar essa ideia do quilombola desconhecido e vai se colocar como o último dos quilombolas, aquele que, em certo sentido, fecha o ciclo da história haitiana de certo modo como aquele que vai retomar para si aquela, eu falei aqui de uma tradição de insurgência popular dizendo, olha, tudo acaba aqui, a revolução haitiana está encarnada em mim, tanto que ele vai mobilizar, ele vai se portar publicamente como uma reencarnação do Dessaline, retomando aqui a figura desse revolucionário, muito mais do que, por exemplo, uma figura que apareceu como um grande negociante que era o Tussan Loverchow, ou seja, fazendo isso, ele reescreve a história haitiana ao mesmo tempo em que ele acaba com outras possibilidades de leitura dessa história, ou seja, com pessoas que iam retomar essa tradição de insurgência contra o próprio Estado, ele vai dizer, olha, tudo acaba aqui, agora, e é por isso, por exemplo, que ele vai combater de maneira cruel qualquer opositor, dizendo que aquele opositor era necessariamente um opositor, a história do Haiti é o próprio Haiti, ele consegue fazer isso de uma maneira muito emblemática. E aí o filho dele, ele morre em 71, e aí é quando ele se declarou presidente vitalício, ele já tinha se declarado presidente vitalício, e o seu filho, mais velho, é quem assume o poder, na época ele não tinha nem 18 anos, recentemente completado, 18 anos, se não me engano, e o que ele faz é dar continuidade a essa política de repressão, intensificando as políticas de abertura econômica, sobrecarregando os camponeses com taxação, o Baby Doc, eu vi isso muito bem nos documentos que eu tive acesso, o Baby Doc, por exemplo, ele controlava da mesma maneira como as mercadoras haitianas botavam o café que elas compravam dos camponeses para secar, que o Estado haitiano controlava, sobretaxava os camponeses, e ele, em certo sentido, continua com essa política ao mesmo tempo em que ele vai abrir o país, vai dar início a uma série de políticas neoliberais entre a abertura do país. Um dos grandes episódios que ocorrem sob o seu governo é o massacre dos porcos crioulos, quando você tem a chegada de uma doença que começa a afetar criações de porcos em todo, na África, depois na Europa, que começa a afetar no Caribe, e chega ao Brasil, por exemplo, e para evitar que essa doença chegasse aos Estados Unidos, que você tenha a montagem de um massacre que vai eliminar virtualmente todos os porcos da ilha espanhola, começa na República Dominicana e depois matam todos no Haiti, e isso acaba, destrói completamente a economia camponesa, que era baseada na época sobre o porco haitiano, eles diziam que era o banco dos haitianos, dos camponeses, era o porco, e aí isso causa uma palpirezação do campo extrema. E, consequentemente, só uma questão, isso intensifica também algo que já vinha acontecendo desde o governo do Papadoc, que é o refúgio, o exílio de haitianos, pelas políticas de perseguição, mas também pelas políticas econômicas que vão comprometer a economia camponesa, aí surge a figura do boat people, que é essas pessoas que vão pegar barcos extremamente precários, vão chegar às costas da Flórida, então o massacre dos porcos um pouco intensifica essa fuga de haitianos no país. Bom, Rodrigo, você falou sobre a repressão durante esses governos do Papa e Baby Doc, eu queria que você falasse rapidinho para a gente o que eram as milícias que eles criaram ali, os chamados Toton Makut, como que eles funcionavam, como que era essa questão? Excelente, excelente. Quando eu falei um pouco da repressão, da repressão contra inimigos, etc., um dos braços dessa repressão é aquilo que do Valier, o Papa Doc, chamava de voluntários da segurança nacional, que é uma espécie de milícias popularmente conhecidas como Tom Tom Makut. O Tom Tom Makut é uma figura folclórica do Haiti que corresponderia um pouco ao Homem do Saco, essa ideia de alguém que vai levar crianças, etc., que era de fato que acontecia. Pessoas que desapareciam do dia para a noite, ninguém sabia muito bem porquê, esses episódios de desaparecimento tinham muito a ver com essas figuras. O Tom Makut é também um grupo extremamente diverso, a gente não consegue encrachá-los numa ideia específica, uma milícia pretoriana em torno do ditador, porque eles se espalharam muito rápido para todo o país. eram pessoas que declaravam sua lealdade ao Duvalier e que tinham muitos deles interesses locais, na verdade, não somente ligados à centralidade do Duvalier, especificamente, mas que resolviam conflitos internos declarando a sua lealdade ao presidência do Italiço, ao ditador. Então eram figuras extremamente importantes que deixaram marcas na própria história do país, por meio da repressão no campo, particularmente, nas cidades. E claro, se a gente for pensar, tem locais também que eles, na verdade, protegiam a população. E aí entra um pouco numa questão curiosa, que é próprio desses momentos ditatoriais da história de alguns países. A maneira como essa possibilidade de uma certa violência generalizada acontecia de diversas modulações. E aí, de fato, o Stouto do Makut tem uma diversidade de manifestações do seu poder, etc. que aí seria interessante ter trabalhos sendo feitos nesse sentido, mostrar um pouco caso a caso, quem eram os Stouto do Makut, de que modo eles conseguiram o poder que eles tiveram localmente, se eles tinham ou não conexão direta com o do Valiente. Bom, Rodrigo, você já falou sobre essas ditaduras do Papa e Baby Doc e esse ciclo de ditaduras terminou com uma revolta popular em 1986 com a queda do Baby Doc. Porém, pouco tempo depois, o Haiti viu seu território novamente ocupado por forças estrangeiras. Em 1990, com o apoio da ONU, o país foi ocupado no contexto de deposição do presidente democraticamente eleito, uma figura importante para entender esse período mais recente da história do Haiti, que é o Jean-Bertin Aristide. E quem que era esse personagem? Quem que era o Aristide? E por que ele foi derrubado? Você poderia falar um pouco sobre os conflitos ocorridos nesse contexto? O Aristide foi uma figura muito importante ali no início da década de 70, no começo da década de 80, que ele mobilizava que ele falava de fato abertamente contra a ditadura. Ele era um padre salesiano com forte influência da teologia da libertação. E é curioso, porque popularmente as pessoas falavam que ele tinha poderes mágicos, porque sofreu tentativas de assassinato, inúmeras tentativas, e isso, na verdade, gavanizava em torno dele uma ideia de que ele era de fato alguém que ia conduzir o país após a ditadura, ou levar o país a uma abertura política maior. Então, uma das coisas que a gente tem que pensar, exatamente, uma das chaves para compreender o que foi a ascensão do Aristide, também o seu exílio, a sua derrubada depois do seu exílio, é essa separação entre a elite política e o povo, ou o que o Truyo vai chamar de separação entre o Estado e a nação. E um dos pontos que o Truyo mostra, com bastante cuidado, em um outro livro dele, eu falei aqui do Silêncio ano passado, que é o State Against Nation, o Estado contra a nação. Um dos pontos que o Truyo vai mostrar é de que modo do Valier, a gente só pode pensar do Valier no momento em que a gente consegue entender a possibilidade de existência de uma pessoa como o Duvalier e também o que ele vai chamar de um duvalierismo após a queda do Duvalier, do Baby Dock. Isso se mantém nessa violência, se instaura dentro de uma certa elite política, ou de um certo modo de funcionamento do Estado e do Exército, a gente lembrando aqui que foi um projeto da população americana, ou estadunidense, você fortaleceu o Exército e é esse Exército que vai destituir o Aristide oito meses depois de ele ter sido eleito em 1990. Quando a gente pensa em 86 a 90, você tem a tentativa de uma nova Constituição, você tem marchas camponesas muito importantes tentando pautar um pouco o debate sobre o fim da ditadura, o debate de transição democrática, etc. E o que acontece é que o Exército mais uma vez coloca em questão uma figura eleita como o Aristide e o que se segue é uma repressão, ele foge dos Estados Unidos e o que se segue é uma repressão massiva contra os apoiadores do Aristide. São mais de 1.200 assassinatos nos dias seguintes ao exílio do Aristide e outros milhares nos meses seguintes. Em 1994 ele retorna à presidência, mas dessa vez com o apoio dos Estados Unidos, particularmente do Clinton, que é uma figura curiosa, o Bill Clinton e o Hillary Clinton, que tinha uma relação muito particular com o Haiti. Ele chega escoltado por tropas dos Estados Unidos que ocupam o Haiti e depois, gradualmente a ONU vai assumindo a função do exército estadunidense. Só que uma questão é que nesses três anos de ausência do Aristide, de 1990 e 1994, você tinha uma junta militar que ocupou o país, o poder no país, o Haiti entrou numa crise, num ciclo de crise muito intenso, com repressão política, etc., e um processo de embargo imposto muito grande, que produziu uma série de sofrimentos na população geral. E aí, um pouco para a gente entender o que aconteceu depois de 1994, o Aristide vira uma espécie de fantoche das propostas do Clinton para o Haiti. como eu disse, ele tinha uma relação muito pessoal com o Haiti, ele chegou a celebrar o noivado dele no Haiti, enfim, e ele impõe uma série de políticas neoliberais e o fim de tarifas de proteção, por exemplo, que asseguravam a economia local. Um exemplo que é sempre utilizado é o arroz. Você tinha o Haiti, que era um país autossuficiente em arroz, só que Clinton resolve, no momento, meados da década de 90, você tem uma superprodução de arroz nos Estados Unidos, e para resolver esse problema de manter os preços internos do arroz nos Estados Unidos, o que o Clinton resolve fazer é comprar esse excedente e distribuir de maneira mais barata ou praticamente de graça para o Haiti e o resultado disso é o fim da indústria local de arroz. Você não tem mais como competir com o arroz que entra com um preço muito mais barato do arroz norte-americano, que até hoje é conhecido, chama de de rio Miami, o arroz de Miami, e que explode completamente à indústria local e não mais consegue se recuperar. E o Clinton depois vai admitir o seu papel na destruição da economia do arroz, por exemplo, internamente ao Haiti, ele cresce um pouco. O Aristide tenta resistir a essas medidas, mas ele não consegue. O Clinton ameaça, o governo dos Estados Unidos ameaça ele com uma série de empresárias caso ele atentasse com os interesses dos Estados Unidos. E aí ele se torna, vai se tornando um líder extremamente impopular. Mas o que a gente precisa entender também com relação ao Aristide é que ele se torna também uma pessoa muito importante, uma pessoa muito apoiada, recebe um apoio muito grande da diáspora haitiana, dos Estados Unidos e na França particularmente, mas também do Canadá. Eu falei do crescente exílio em 20 anos do clã do Valier e essas pessoas vão, muitas delas eram classe média, não eram pessoas camponesas e tal, e vão construindo também muito apoio ao Aristide nos espaços da diáspora. Você está ouvindo Hora Americana. Rodrigo, em 2004 surgiram novas revoltas internas contra o segundo governo do Jean-Bertrand Aristide. E a instabilidade daquele momento foi um dos principais argumentos para o estabelecimento da missão das Nações Unidas para a estabilização no Haiti, a chamada MINUSTA, que durou até 2017 e que teve as tropas brasileiras como principais protagonistas. No meio disso tudo, desse longo período, ainda teve o terrível terremoto de 2010 que matou cerca de 300 mil pessoas. Em relação a esse período da história do Haiti, você poderia explicar o contexto que levou ao estabelecimento da MINUSTA no Haiti e aí que balanço que você faz da atuação dessa missão e especialmente das tropas brasileiras que ocuparam o Haiti durante esse período? O que você tem, na verdade, é isso. O Arrecida não consegue conter uma insatisfação popular crescente, tem alguns aliados que vão ficar sendo antifuscados com ele, principalmente por essa pressão dos Estados Unidos. E todo esse período de 1990 até 2004 ainda tem muito debate político. O que aconteceu com o Aristide, o que exatamente ele queria, porque, de fato, ele começa a afundar num certo autoritarismo e numa corrupção que ele mesmo denunciava, enquanto outras pessoas dizem que tudo foi uma grande trama contra um líder democrata e popular. Então, é tema de muito debate. intelectuais haitianos, pessoas que viveram esse período no Haiti e também na diáspora. E aí, o que você tem em 2004 é quando ele é exilado por segunda vez no Aristide, em 2004, exatamente por essa insatisfação popular, etc. E ele chama, as pessoas falam de exílio, ele vai falar que ele foi sequestrado. O país cai de novo numa série de instabilidades, etc. E aí você tem movimentações internas de deputados, senadores, que vão começar a falar de uma possibilidade de uma intervenção da ONU. É sempre importante a gente lembrar que você tem também apoio interno à própria missão de estabilização das Nações Unidas, promovida pelas Nações Unidas no Haiti, a MINUSTA. E uma das coisas que vai sendo montada como a possibilidade dessa missão é que ela fosse gerida especificamente por uma força do Sul Global. Aí a gente entra num momento interessante da geopolítica global em que a gente vai pensar essa possibilidade de uma intervenção que aconteça Sul-Sul ali. Isso é parte de debates, por exemplo, como a própria política, a venda de política na época do Lula, de conseguir uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU, etc. E o Brasil vai despontando como o país que se interessa e que depois vai, de fato, encabeçar a missão. Se a gente for pensar nesse período que foi isso, tentando fazer um balanço, foi um período muito diverso, teve formas de intervenção muito violentas, massacres, por exemplo, o massacre de Cité Soleil que foi coordenado pelo general Eileno. E dá para pensar a partir de várias frentes, o que foi internamente a ministra, que eu acho que, por um lado, causou um momento ali de estabilização, se a gente for pensar, sobretudo, no momento em que você consegue reprimir de maneira intensa pessoas que tinham anseios praticamente democráticos sobre o Haiti, por meio dessa ideia de que essas pessoas são todas grandes. Esse é um discurso que permanece no cenário de análise do Haiti, como se qualquer manifestação por pedido contra a carestia ou por demanda por eleições, etc., ou pedindo a saída da ministra, fosse vista como um bando desordeiro, a gente entra um pouco nessa chave racista de leitura da história e do presente do Haiti. E o que você tem, na verdade, uma outra chave de análise também que a gente pode pensar é os efeitos da ministra nos países que tiveram tropas enviadas a esses locais, o Brasil sendo o país principal deles. O que você tem, e isso é discutido por muitos analistas, por exemplo, Federico Neibor, mas também outros, o momento em que você chega a que o exército, se a gente for pensar o que foi o exército brasileiro, que era o exército brasileiro no pós-84, no período de redemocratização, era uma instituição completamente descentralizada, que não tinha mais prestígio, etc., e que através da missão no Haiti você cria uma, você volta a criar uma certa unidade, que tem contingentes do Brasil inteiro, tropas do Brasil inteiro que vão ser enviadas para o Haiti para experienciar o que é uma missão coletiva. E isso vai deixar marcas nessas tropas e também nas pretensões políticas, nos desejos políticos dos generais, dos comandantes da missão. que vão se sucedendo, um deles era o próprio general Enel, mas tinha outros também. Se a gente pensar no entorno do Bolsonaro, a maioria deles eram, os generais próximos a ele, a maioria deles tinham passado, só dois, não tinham passado um tempo no Haiti. Então, o que a gente pode pensar nesses efeitos da ministra no Brasil é exatamente a própria produção do Bolsonaro como candidato. Então, é um pouco isso que a gente pode chamar a atenção. Com relação ao terremoto, ela foi uma experiência de sistema antitraumática, vocês falaram aí do número de mortos que chega a ordem de 300 mil e isso foi um episódio, um evento, que mostrou o despreparo da missão da ONU. Eles já estavam lá no Haiti há anos e, de fato, no dia seguinte, ou na semana seguinte, eles não conseguiram dar a resposta que os haitianos precisavam. O que você tem, na verdade, é um encastelamento da ONU, isso foi possível acompanhar nas semanas posteriores, e não uma assistência na tentativa, por exemplo, de buscar pessoas que ainda estavam presas nos escombros. E o que acontece é que você vai esperar um momento, algumas semanas, alguns dias, para você conseguir, de fato, fornecer esse tipo de apoio e o que acontece é que esse apoio vem tarde demais. Então, as cenas que a gente viu, por exemplo, de jornalistas da Globo em tanques de guerra pelas coisas de Porto Príncipe jogando pacote de comida em cima de uma população que estava preocupada com suas mortes, foi uma cena que produziu cenas de violência. Então, na verdade, em vez de eles agirem como pessoas que estavam lá para ajudar a população, eles agiram como mais um agente da violência. É isso que, quando a gente pensa, você tem relatórios que foram produzidos durante a ocupação, até antes do terremoto, a Minustar era vista como mais um agente de violência dentro de um cenário político haitiano, particularmente ali em torno de Porto Príncipe. Então, se a gente for pensar quem eram as gangues nesse período de instabilidade que levou à própria chegada da própria instalação da missão de estabilização, uma delas acabou sendo a própria Minustar nas leituras internas. Eles eram também promotores de violência, massacres, mas também, se a gente pegar os relatórios mais recentes que saíram nos últimos anos, também estupro de mulheres, você tem os filhos da Minustar, por exemplo, e aí é curioso porque a ONU tem uma legislação que a torna inimputável. Ela joga o processo, a investigação de cometimentos de violência ou excessos dentro da missão, ela joga para os próprios exércitos nacionais, o que é uma saída completamente covarde. E aí cai na mão, por exemplo, do exército brasileiro entrar com a investigação sobre o seu próprio contingente, o que é algo que nunca vai acontecer. Então, você tem uma movimentação, a gente não pode esquecer, só para terminar, que o Haiti tem uma sociedade civil extremamente organizada, tem advogados haitianos que estão falando contra a missão desde o seu início, que falam, que denunciam esse tipo de violência desde o seu início, estupros, os casos de assassinato, etc., que não são ouvidas. Então, isso é um ponto que eu queria chamar a atenção, se tem movimentos internos ao Haiti que tem que ser levado em conta, como a gente pensa, por exemplo, a instauração de uma próxima missão. Será que é isso que os haitianos querem, de fato? Por que, mais uma vez, eles não estão sendo ouvidos? Sendo que você tem um conjunto de pessoas no Haiti e na diáspora que poderiam dar respostas diferentes a essa que a gente está vendo se montar mais uma vez. Rodrigo, a história do Haiti é sempre retratada a partir de um suposto excepcionalismo, vamos dizer assim. E, frequentemente, essa história é relacionada ao fato do Haiti ser o país mais pobre do hemisfério ocidental. Isso é uma retórica que se repete bastante. E é muito comum a gente ver um salto na leitura da história haitiana. Então, da revolução, lá no século XVIII, a gente passa para a pobreza e a instabilidade atuais. Como se esses momentos não estivessem separados por uma história super complexa que você tem retratado até aqui nas suas respostas. Então, quais são os estereótipos mais comuns que a gente encontra nas análises históricas sobre a sociedade haitiana? e de que modo é possível questionar esses estereótipos negativos acerca da história do Haiti? Ótima pergunta, gente. Então, tem algumas chaves que a gente entender. O que são esses estereótipos e a produção dessa imagem, por exemplo, essa ideia de que é o país mais pobre do hemisfério ocidental. Primeiro, são as categorias que a gente utiliza para fazer esse tipo de análise, de avaliação, que passam muito mais por representações racistas. O Haiti é um país majoritariamente negro, que se constitui a partir de uma revolta bem sucedida contra o poder colonial, etc. Então, tem alguns elementos que fazem parte dessa narrativa que a gente vê que foram produzidos ali no momento da revolução, esses estereótipos que circulavam, por exemplo, no final do século XVIII, meio que perduram em toda a imprensa, esses negros revoltosos, bárbaros, etc. Quando, na verdade, isso está dentro dos primeiros documentos da independência, como a Constituição e a própria Declaração de Independência, os grandes bárbaros eram os colonos. Então, o Trio tem uma análise interessante no capítulo desse livro do Silêncio no passado, que ele vai dizer que exatamente esse silenciamento sobre a Revolução Haitiana acontece por causa de três elementos. O racismo, que é constitutivo do Ocidente, a escravidão e o colonialismo. Enquanto esses elementos não forem analisados e pensados enquanto aquilo que constitui a modernidade occidental, a gente vai seguir, na verdade, retratando o Haiti como esse lugar da barbárie. Então, o que o Trio convida a gente a fazer um pouco é pensar as conexões exatamente entre o Haiti e a constituição da Europa enquanto um continente. É claro, tem uma questão que a gente precisa pensar também, que é o que é a Revolução Haitiana, que os elementos permitem a gente pensá-la. Não ela como um evento excepcional, você falou na sua pergunta, André, sobre essa ideia de excepcionalismo haitiano, porque normalmente a gente vê a Revolução Haitiana a partir das lentes. Uma delas é que aquilo foi um evento em certo sentido inexplicável, que não aconteceu, ou seja, a gente silencia sobre ele, ou a gente vê aquilo como um evento extraordinário. Quando, na verdade, aquilo aconteceu e poderia ter acontecido em diversos outros lugares, mas você teve um momento ali específico que possibilitou aqui. Então, algo importante que a gente precisa fazer também é um pouco entender os elementos históricos da Revolução Haitiana. E, claro, logicamente, como a gente tem conversado aqui, pensar também no que foi o pós-revolução, o que aconteceu ali, no Haiti também, mas em todo o espaço atlântico, particularmente na América Latina, por exemplo, se a gente for pensar na recusa de uma figura como Bolívar em apoiar o Haiti depois da Revolução Haitiana. Ele tinha medo, por exemplo, que também que o que acontecesse no Haiti acontecesse em outros espaços latinos, latino-americanos, que era o medo dele do que ele chamava de pardocracia. Então, você tem vários momentos, vários lugares que a gente precisa entender, que a gente precisa atacar para desfazer esses estereótipos negativos com relação ao Haiti e entender o Haiti dentro de uma região específica. Porque é isso, quando a gente se recusa a entender isso, se recusa a falar, por exemplo, desses episódios ou dessas figuras como o próprio Bolívar, a gente também retira o Haiti da história. Então, o ponto que eu queria chamar a atenção aqui é esse. Se a gente pegar um trabalho, por exemplo, interessante, que eu gosto muito, que é o Hegel e o Haiti, da Susana Bookmores, ela vai mostrar, por exemplo, como é que um certo pensamento filosófico ocidental, ela vai falar particularmente do Hegel, e da metáfora que ele utiliza do Senhor do Escravo, o Hegel vai se refugiar na história antiga. Ela vai dizer que a imagem do Senhor do Escravo que ele vai mobilizar é da Grécia, da Roma, quando, na verdade, a Bookmores vai mostrar que o Hegel acompanhava de modo detido o que acontecia em São Domingos na época, as revoltas e tudo isso. Só que o que ele vai fazer é limpar um pouco esse material que ele vai fazer para desenvolver toda a análise dele sobre o galético de escravo. E ela vai dizer que isso acontecia basicamente porque você tinha muitos filósofos na época que tinham ações dentro da Bolsa de escravizados na Europa, que participavam de ações, que compravam, que dependiam de uma certa economia global da escravidão. Então, em certo sentido, é preciso que a gente olhe para o que é essa modernidade ocidental e o lugar específico que locais como o Haiti tinham na constituição dessa modernidade. Eu estou querendo dizer que, basicamente, retomando aquele trabalho importante do Eric Williams, como é que a gente pode pensar escravidão e capitalismo de modo conjunto? Só assim a gente consegue entender de que modo o racismo foi produzido, de que modo ele perdura até hoje e onde está o Haiti nessa história toda. Isso tem sido feito, retomando o Tuiô, de maneira muito detida. Ele vai dizer que é possível a gente pensar uma aliança entre duas historiografias. uma historiografia que ele vai localizar ali feita nos Estados Unidos, que é uma historiografia muito rigorosa sobre a escravidão e, ao mesmo tempo, a historiografia feita no próprio Haiti, que peca um pouco por um certo excepcionalismo de falar da história da própria nação, como todas as histórias nacionalistas, mas que vai olhar com muito cuidado esses elementos que, muitas vezes, essas historiografias internacionais, europeias, euro-americanas, elas tendem a acessar que são elementos como a escravidão e o racismo. Então, olhar um pouco, a maneira como o catarismo se constitui por meio da escravidão e a partir da racialização é algo central que a gente está pensando, que a gente quer pensar em um certo lugar do Haiti específico. Isso, logicamente, tem consequências bastante revolucionárias para a própria historiografia, de maneira geral. Rodrigo, focando especialmente no aspecto cultural-religioso, em 2019, você e outras duas pesquisadoras, a Júlia Guayatá e a Flávia Dalmasso, publicaram um texto na Folha de São Paulo, no jornal, em que vocês criticavam um dos articulistas do jornal pela visão preconceituosa em relação ao Vodú no Haiti. Você poderia falar um pouco sobre a importância dessa religião na cultura e na história do Haiti? e, além disso, além do Vodú, há outros traços culturais importantes naquele país que passam desapercebidos e que a gente deveria levar em consideração quando a gente pensa a história e a sociedade do Haiti? Vamos lá. Esse texto foi muito interessante e eu fiquei feliz que a Folha publicou essa resposta porque ele tentava explicar um pouco o momento político do Haiti, e aí ele se recorria a uma série de estereótipos dizendo sobre bonecos Vodú, etc, etc. E o que é isso? São imagens que perduram um pouco sobre o Haiti que passam muito por um desconhecimento em relação àquilo que é o Vodú enquanto expressão cultural, religiosa e artística no Haiti. Então, um dos pontos que a gente precisa levar em conta quando a gente vai pensar a cultura e a história do Haiti é o lugar que o Vodú ocupa. O Vodú é difícil a gente definir porque você não tem aquilo que aconteceu, por exemplo, com as religiões de matriz africana no Brasil, que foi a produção de uma certa centralidade. você tem figuras importantes que vão defender, que vão dizer isso muito em contato também com intelectuais, se a gente pensar na missão francesa, figuras como Roger Bastida e o PRVG, por exemplo, que vão, em certo sentido, organizar todo um conhecimento religioso em monografias e que depois têm consequências para o próprio disputas internas e para o campo político dentro dessas religiões. no Haiti você tem uma recusa, uma certa resistência a produzir uma centralidade, até o ponto que o Vodú não pode ser muito bem definido como religião. É um conjunto de práticas, práticas de cura, de respeito aos ancestrais, aos espíritos que coexistem com as pessoas que estão vivas. Então, é uma espécie de cosmologia que encontra, claro, uma certa estabilização em contextos específicos. Se a gente for pensar, por exemplo, em Porto Príncipe você tem figuras que se assumem como lideranças religiosas, etc., que é super importante dentro do debate local e também regional sobre aquilo das religiões de matriz africana, mas que, em geral, são conjuntos de práticas e modos de conceber a relação com a vida em geral que passam por um respeito à natureza, por um respeito aos ancestrais, aos espíritos, etc. Então, se a gente for pegar, por exemplo, a gente discutiu um pouco aqui a ocupação dos Estados Unidos, que durou de 1915 a 1934, uma das justificativas para a ocupação era também conter aquilo que internamente era chamada de sortilégio, práticas mágicas e práticas de feitiçaria. Então, a ocupação vem também pautada junto a um movimento interno, ligado à Igreja Católica, por exemplo, ao Haiti, de combate a essas práticas religiosas. Tanto que uma das primeiras coisas, uma das coisas sistematicamente perpetrada pelo exército dos Estados Unidos durante a ocupação foi a derrubada de árvores no Haiti, porque muitas árvores são concebidas como espaços de moradia desses espíritos. São as árvores nas religiões África, por exemplo, espaços de conexão. As raízes profundas entram em contato com o submundo, o mundo das águas, etc. E se realizam também os galhos, os troncos se manifestam no mundo presente, no mundo dos humanos. Então, cortar essas árvores é também um atentado contra a própria cultura haitiana. E é curioso quando a gente começa a pensar um pouco nessa relação entre destruição ambiental e destruição religiosa. Quando no Haiti a gente pensa, por exemplo, nos discursos que a gente estava falando na questão anterior, que vão produzir esses discursos racistas sobre o Haiti, um deles é a ideia de que o Haiti é um desastre ambiental, comparado à República Dominicana, sobretudo, etc. Isso passa também por um desconhecimento do próprio pensamento da sociedade haitiana em geral. Lá as pessoas evitam a todo modo cortar árvores, por exemplo, porque são exatamente lugares de morada dos espíritos. Vocês perguntam outros traços culturais mais importantes? Eu diria que a música, por exemplo, a gente começar a ouvir músicos haitianos é uma experiência enriquecedora, exatamente por as misturas que eles propõem, pelos ritmos, que são super interessantes, pelas possibilidades de conexão com as expressões culturais brasileiras e afro-brasileiras, ou afro-americanas em geral. A dança, por exemplo, a literatura. E outro ponto também que eu acho interessante que eu queria chamar a atenção, que é uma das coisas que eu tenho trabalhado mais recentemente, que são as hortas. Essa forma, eu estava falando um pouco da interação dos haitianos com o meio ambiente. Um dos pontos centrais no Haiti são as hortas familiares. Cada conjunto residencial, chamado de lacuna, no Haiti, tem um espaço verde entre as suas plantas e os seus próprios alimentos. Eles chamam de víveres, sobretudo tubérculos, mas também banana. Quando a gente observa, por exemplo, a comunidade haitiana fora do Haiti, você tem locais, por exemplo, onde eles conseguem ter acesso à terra, por exemplo, periferia de Campinas ou aqui no Rio de Janeiro também. qualquer espaço que eles conseguem encontrar que tem um pequeno pedaço de terra, eles vão plantar essas espécies nativas. Sobretudo espécies que são importantes, por exemplo, para datas de celebração ou para rituais, por exemplo, como o feijão guandu, por exemplo, jirimum, que é utilizado para fazer uma sopa muito importante no dia 1º de janeiro, que é a sopa, a gente chama de sopa de jirimum, a sopa de jirimum, que é utilizada para celebrar a Revolução Haitiana. Em todo o Haiti, as pessoas comem sopa e também na diáspora. Então, eu chamaria a atenção um pouco para esses elementos, a culinária haitiana, a literatura, mas também um movimento em que muitos grupos da diáspora e, eu diria, também de outros grupos nacionais, africanos também, eles estão fazendo um trabalho de reflorestamento em certo sentido, produzindo na periferia das cidades esses locais de cultivo, que os alimentos depois vão participar também de trocas entre vizinhos, etc. Bom, Rodrigo, muito obrigado pela sua entrevista, foi excelente, é fascinante conhecer um pouco mais a história do Haiti. São muitos temas, a gente acabou incluindo vários temas na entrevista, mas eu acho que, na verdade, é uma entrevista que é um convite a pensar essa história tão rica, tão interessante, que pouco se conhece no Brasil, apesar de toda a presença brasileira, não só no Haiti, mas existem haitianos no Brasil e, às vezes, a gente caminha unicamente ou pelo conhecimento só da Revolução no melhor dos casos ou mesmo pela ignorância dessa história tão importante, tão fascinante, que, como você disse, é fundamental, aquele pedacinho do ocidente da ilha de Espanhola, que é um impacto na história que a gente não deve nunca se cansar de reafirmar. Então, muito obrigado pela sua entrevista. Eu queria agradecer o convite, mais uma vez, dizer que eu sou um fazaço do podcast também, eu não falei isso no começo, e é isso, é sempre legal a gente pensar um pouco o Haiti, e a minha sugestão é essa, leiam bastante sobre isso, assistam mais coisas sobre o Haiti, vão atrás de informações, tem muita coisa sendo produzida, sendo traduzida para o português, também coisas sendo produzidas no Brasil sobre o Haiti, que vale a pena a gente um pouco pensar nessas conexões, mas também valorizar um pouco essa história da Revolução Haitiana e do próprio Haiti, que também é uma história de todos nós, uma das coisas que eu gosto de chamar a atenção quando eu falo do Haiti, falo da minha experiência de campo no norte do Haiti, muita gente lá, uma das demandas mais marcantes para mim foi ouvir para as pessoas, olha, manifestarem um certo desejo de que o Haiti seja pensado em conjunto com outros lugares, porque para eles a Revolução Haitiana não é só algo excepcional ao Haiti, não é algo particular ao Haiti, mas é uma revolução, algumas pessoas dizem isso, para uns amigos meus, dizem uma revolução como uma dádiva do Haiti a todo mundo, e de fato a gente não pode pensar o que é a democracia hoje, o que é a participação popular, etc., sem passar pela história do Haiti, sem passar pela história da Revolução Haitiana e a história recente do Haiti também, porque essas pessoas estão lá para ensinar muita coisa para a gente sobre convívio, sobre história, sobre respeito aos ancestrais, aos espíritos, etc., à natureza, e eu acho que a gente tem muito a trocar e a muito a aprender quando a gente lê e quando a gente conversa com haitianos e haitianas. O Hora Americana desta semana fica por aqui. Este programa é um projeto de extensão interinstitucional com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Unicamp, Instituto Federal de Minas Gerais e Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. O Hora Americana tem produção de Luiz Calil, Caio Pedrosa, Rodolfo Gaultier, Priscila Pereira e André Ferreira. A edição é de Caio Pedrosa, Letícia Cavalcante e Carolina Corbani. Divulgação e criação de conteúdo para as redes sociais de Maria Clara Figueiredo e Paulo Gomes. Neste episódio utilizamos as seguintes músicas. Min Yeo do grupo Ha Ha do Dinan da Leila Macala Merci Bon Dieu do Harry Belafonte e a música Haiti do Arcade Fire. O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast, na rádio e TV Unicamp e na rádio do Instituto Federal de Minas Gerais. E aqui se encerra a nossa quarta temporada do Hora Americana. A gente agradece demais a audiência nesse ano, desejo um ótimo final de ano para todo mundo e voltaremos aí em 2024 com novos episódios. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.